meu filho eu te escrevo pro futuro pro seu futuro eu quero te dizer que a vida é feita de momentos, igual quando eu faço a sua comida, quando eu te visto com a camisa do futebol, quando deixo você ganhar no videogame é isso que importa porque você vai descobrir que agora ou depois eu sempre vou fazer parte da sua vida Center Valley Shopping faz parte da sua vida Center Valley Shopping